Bom dia, pessoal! Tudo certinho com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui hoje, mais um vídeo sobre as eleições 2022, para as eleições 2022. E hoje eu trouxe uma decisão super recente a respeito de um artigo da Lei das Eleições que fala o seguinte, os candidatos que vão fazer propagandas eleitorais, eles precisam divulgar, comunicar à Justiça Eleitoral quais são os sites, blogs, redes sociais que utilizarão nas suas propagandas. E o Tribunal Superior Eleitoral, esta semana, tomou uma decisão muito importante para clarear o artigo 57B da Lei das Eleições e eu vou falar para vocês agora. Mas antes disso, tenho três pedidos. Que vocês curtam esse vídeo, que se inscrevam no canal e também me sigam lá no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Posso contar com vocês? Bom, então, sem mais delongas, vejam só. O título do nosso vídeo de hoje é Comunicação à Justiça Eleitoral de Sites para Propaganda. O processo relacionado, caso vocês queiram consultá-lo na sua integralidade, é o recurso especial e aqui está o número desse recurso especial. O TSE definiu, então, que todos os endereços eletrônicos constantes do artigo 57B da Lei das Eleições, desde que não pertençam a pessoas naturais, devem ser obrigatoriamente comunicados à Justiça Eleitoral. Quando? No requerimento de registro de candidatura no RRC, isso é feito pelo sistema CANDEX, ou no demonstrativo de regularidade de atos partidários DRAP. Então, essa comunicação, ela pode ser feita, na verdade, ela deve ser feita nesses requerimentos, ou no RRC, no requerimento de registro de candidatura, ou no demonstrativo de regularidade de atos partidários. Essa regra vale para site de candidato, de partido, blogs, redes sociais, Instagram, Facebook, sites de mensagens instantâneas e também aplicações de internet assemelhadas. Então, veja, todos os endereços eletrônicos, sem exceção, devem... Claro, nós temos aqui aqueles que não pertençam às pessoas naturais, não são comunicados. Então, todos os endereços eletrônicos, salvo... Então, tem exceção. Salvo os que não pertençam... Desde que não pertençam a pessoas naturais, tá? Eles deverão ser obrigatoriamente comunicados à Justiça Eleitoral, ou no RRC, ou no DRAP. Então, fiquem ligados para o ano que vem, o ano de 2022, fazer tudo certinho desde o início no registro de candidatura no CANDEX. Quando nós tivermos o curso para as eleições do ano que vem, nós vamos ter módulos sobre o CANDEX. Você vai perceber aonde que a gente insere essas informações, tá bom? A gente fica por aqui. Eu desejo a todos bons estudos, um grande abraço, fiquem com Deus e não se esqueçam de curtir o vídeo. Tchau, tchau!